A Prefeitura de Santa Isabel anunciou a abertura de um novo concurso público que oferece mais de 200 vagas em diversas áreas. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto, a taxa varia de acordo com cada vaga e essas oportunidades vão desde o nível fundamental, médio, técnico e superior para reforçar então a equipe de servidores municipais e melhorar a prestação de serviço à população. Entre essas vagas disponíveis tem agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, professor, entre outros. As remunerações partem de R$ 1.617 até R$ 7.120 e as provas vão acontecer no dia 8 de setembro, Braz. Interessante, importante a abertura desse processo seletivo aí na Gabi. A pergunta que se faz é por que agora, né? Se existe essa carência, até foi destacado aí pelo próprio governo municipal, que são pelo menos 15 anos que não se fazia um concurso público em Santa Isabel. Então se já havia necessidade, certamente o governo deve ter esses argumentos em relação a questões econômicas e financeiras, mas muita gente até a oposição vai começar a falar que a abertura importante e necessária está sendo feita às vésperas da eleição. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.